O que é isso? Era ótimo, por isso foi roubado. Mentira, você está mentindo. Não, tudo bem, tudo bem. Eu recebi por ele 300 mil dólares. Eu dou 150 e fico com 150. Como você é bom. Ele vale muito mais do que 300 mil. Eu quero o meu quadro. Não seja tolo, você não tem um centavo. Está morrendo de fome. Eu não vou te dar muito dinheiro, meu amigo. Eu não queria vender ele. Eu estava aguardando para um concurso. Não seja tolo, você pode pintar outros iguais a esse. Não posso fazer igual. Talvez eu já não tenha vocação para gênio. Vem cá. Bebe alguma coisa. Bebe alguma coisa para se acalmar, por favor. Você está querendo me comprar com uma taça. Eu não acredito. Levante o dinheiro e me entregue o meu quadro. Como eu vou devolver se ele está na Alemanha? Na Alemanha? Na Alemanha. Seu miserável! Acha que vai me matar assim? Ei! Ei! Eu vou conseguir! Acha que eu não vou te matar? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Vou te matar! Quem? Eu te mato! Quem? Não. Não, não, não. Afonso de Lombo, cadê você? Cadê você? Afonso. 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 Afonso, responde. Ele está morto. Ele está morto, está morto. Era assim que você ia acabar por ser canalha, Afonso. Maricruz. 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 O que houve? Eu te aconselho a não entrar. O Afonso está morto. O quê? É, alguém enfiou um punhal no coração dele. Então foi você. Foi você que matou. Não, não, não fui eu. Você que matou. Não fui. Você que matou. Foi. Foi ele. Quem te matou foi ele. É claro. Foi, foi, foi o Otávio. Foi o Otávio Narvaez que matou você. Foi o Otávio que te matou. Foi o Otávio que te matou.